O PROCON de Rio Preto divulgou o balanço da fiscalização feita em postos de combustíveis da cidade para ver se os estabelecimentos estão cumprindo ou não uma lei municipal sobre a exibição dos percentuais de diferença dos preços do etanol e também da gasolina. Gabriela Prado está em um posto da cidade e ao vivo tem os detalhes para a gente. Gabi, bom dia para você. Está aí na Badibacite. Me fala uma coisa, os postos em geral tinham muitas irregularidades? Bom dia Casa Grande, bom dia Interior. Sim, muitas irregularidades, viu? Terminou ontem o prazo para os postos se adaptarem, mas dos 54 postos que o PROCON visitou, 21 sequer tinham a placa, viu? A gente vai mostrar para vocês agora como deve ser essa placa conforme a lei. A gente está na Avenida Badibacite, olha, a placa precisa ter 2 metros de altura por 95 centímetros de largura. Ela precisa ter um fundo amarelo e ter as letras em vermelho. Tudo isso para destacar bem para o consumidor conseguir enxergar à distância essa diferença de preços entre a gasolina e o etanol. Mas o problema dessa placa aqui é que tem algumas plantas que impedem a visualização total. E esse também é um artigo da lei, né? A lei pede para que a placa seja colocada num local em que todo mundo consiga enxergar a distância. Bom, a gente vai conversar com o diretor do PROCON, Arnaldo Vieira, sobre essa fiscalização de ontem. Professor Arnaldo, quais outras irregularidades foram encontradas ontem? Bom dia para o senhor. Bom dia. Olha, nós notamos também algumas diferenças exatamente na conta que tem que ser feita. Especificamente, os postos têm que informar exatamente o valor desse diferencial de combustível, mas as contas também estavam com um pouco de equívoco. Às vezes erros pequenos, mas que de uma forma em geral nós orientamos, pedimos então para que fosse corrigido e de toda forma queremos ajudar o consumidor nesse sentido, facilitando a vida dele na hora dele pesquisar o preço. Bom, agora essa visita foi uma visita informativa, né? Mas com a lei valendo e o prazo de adaptação que já passou, o dono do posto de combustível pode até levar a multa da prefeitura. Sim, desde ontem ele está sujeito à multa. Os postos, então, que não cumpriram isso ainda, já podem agora ser multados. O preço total são 10 unidades fiscais municipais, algo em torno de R$ 557. Eles já foram notificados há 30 dias e a partir de agora podem então estar sujeitos às sanções que estão previdas na lei. Bom, e o consumidor também pode denunciar, viu? O telefone do PROCON é 17 3735 6880. É bom o consumidor ficar de olho porque essa lei é uma forma de ajudar a gente a economizar, né, Casa Grande? Exatamente. Ainda mais o combustível tão caro, mas o que me chamou a atenção é o preço do combustível nesse posto que você está, Gabi. Está bem mais barato que em outras cidades da região. Não sei se tem como mostrar lá novamente. Gente, olha só, a gasolina estava R$ 3,99 e o etanol R$ 2,69 do outro lado. Mas não tem problema, então o preço está bastante baixo, mostrando essa comparação aí de 67%. Agora sim, na parte de trás, R$ 3,97, enquanto em Arassatuba, por exemplo, a R$ 4,17. Uma diferença bastante grande e isso é algo que ajuda bastante a todos os motoristas. Obrigado, viu, pela participação. Obrigado. Obrigado.